Olá pessoal, bem-vindo a mais um vídeo, aqui é o professor Bruno da Rebecagem e hoje eu gostaria de mostrar para vocês uma dica de orçamento que é o ORS, Orçamento de Obras de Serviço. Ele é um banco de dados que permite você fazer pesquisa, tanto de serviços como de materiais relacionados à construção civil. Então você entra no Google, digita ORS e você vai cair nessa página. Você pode pesquisar os insumos, que seriam os materiais como tijolo, bloco, cimento ou serviços, que seria o que? A mão de obra mais um insumo. Então como exemplo, se você pegar aqui em insumos, você pode pesquisar por argumento, que seria o que? Pesquisar uma palavra-chave ou você pode pesquisar por estrutura de órgão, que é por categoria. Então você pode pesquisar por equipamentos, materiais, etc. Eu acho mais fácil pesquisar por argumento. Então você clica aqui, deixa todos e coloca aqui, essa opção em qualquer parte. Então, eu estou em insumos. Se eu digitar, por exemplo, bloco e dar um consultar, ele mostrou 142 resultados em 11 páginas. Aqui você viu o I0, ou seja, a fonte, a data base, no caso, o maio de 2018. E aqui você vai ter os seguintes materiais. Por exemplo, bloco cerâmico, luminária, argamassa, você sempre vai ter a descrição do material, a unidade, se é por quilo, por metro quadrado, metro cúbico e o preço. Então, por exemplo, um bloco cerâmico de quatro furos, que é o baianal, 9x9x19 centímetros, ele vai custar 27 centavos. Se você clicar aqui em serviços, por exemplo, também, argumento, põe aqui em qualquer parte. Se eu colocar, por exemplo, limpeza e venho em consultar, olha só, é por ano alfabético. Então, você clica aqui em avançar. Então, aqui, por exemplo, limpeza de calhas, de cobertura, um metro quadrado custa R$ 2,36. Limpeza de reservatório, limpeza final de obra, com 97. O interessante é, se você clicar no serviço, vai aparecer os insumos, a relação letalhada de insumos. Então, para uma limpeza de obra, você vai usar o que? Você vai usar o servente para limpar e o produto de limpeza, que seria o ácido muriático. Então, aqui, para um metro quadrado de limpeza, você vai precisar de 0,14 horas de um servente e 0,05 litros. E aqui você vai ter o custo unitário e o custo total. De insumos, você vai ter o que? Você vai ter os materiais necessários para fazer essa limpeza. Então, você vai ter os EPIs, o balde, as escadas, etc. Para todo o serviço, você vai ter essa descrição detalhada. Se a gente colocar um outro serviço, por exemplo, Se eu colocar aqui, por exemplo, revestimento. E ir em consultar. Olha só. Aplicação industrializada multi-use de revestimentos. Deixa eu avançar aqui. Demolição. Fica mais fácil a gente começar com a palavra revestimento. Começando com o revestimento, não consultar. Se você pegar, por exemplo, esse revestimento cerâmico de parede, 10 por 10. Ele custa R$ 52,00 por metro quadrado. Se você clicar aqui nele, ele vai mostrar para você os materiais. E os serviços, o mundo de obra. E aqui, o serviço. Às vezes, o serviço é composto por mais de um serviço. Então, o interessante também é que você sempre vai ter um código e uma codificação para cada serviço. Aqui nós usamos duas fontes. Uma aqui é o próprio Wors. Que é de Sergipe. E a outra é do Sinap. Que é da Caixa Econômica Federal. Que é mais conhecida. Mas para os dois, você pode usar esse sistema do Wors. Existe também a opção do programa. Você vai clicar aqui em Downloads. Clica nessa opção aqui direto. Modo local. 64 bits. Que ele vai instalar o programa. Depois eu vou fazer outros vídeos detalhando como se usa. Mas ele é uma fonte muito boa e confiável. Para você fazer os resultados das suas edificações. Lembrando que o Wors é voltado para obras de pequeno e médio porte. Ele não tem serviços voltados para infraestrutura. Como por exemplo, serviços de terraplanagem. Pavimentação e etc. Então é isso. Espero que vocês tenham gostado. Se vocês tiverem alguma dúvida, deixem nos comentários.